Um homem foi resgatado pela polícia militar após ser alvo de um salve de criminosos na cidade de Pedra Preta. Um dos suspeitos de 20 anos foi preso pela polícia militar e deve responder pelos crimes de tortura mediante sequestro e cárcere privado. Outros dois suspeitos estão foragidos. Testemunhas relataram que a vítima havia sido rendida e levada para uma região de mata por três homens que estavam em uma moto bis de cor azul e em uma motocicleta titã de cor vermelha. A PM flagrou a vítima deitada no chão sendo golpeada com pedaços de madeira pelos três indivíduos. Quando os suspeitos perceberam a presença policial, empreenderam fuga pela mata onde um deles acabou preso. O rapaz foi resgatado e informou para os policiais que os suspeitos haviam recebido ordem de detentos da Mata Grande para sequestrar, torturar e matá-los. A polícia civil foi acionada e o caso segue sendo investigado, sem contar que os outros dois suspeitos continuam foragidos.